Olá a todos, eu sou Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje eu quero comentar dois tópicos, o primeiro aqui fazer uma resposta ao professor Rafael Brito sobre o último vídeo dele, quanto ao caso do Monseu Viganô, a sua excomunhão, e também comentar a participação do Sede Vacantistas no debate do canal A Hora dos Macabeus, do tal Cris Macabeus. Então, pessoal, comentando aqui pelo debate de ontem. Começaram falando sobre o falso segredo, o segredo que supostamente teria sido condenado pela Igreja Católica, o suposto falso segredo de Nossa Senhora de La Salete, depois o debate evoluiu para o Sede Vacantismo, aí o professor Rafael Brito entrou na live, foi bem engraçada, bem, como eu diria, foi uma loucura aquela live de ontem ali na Hora dos Macabeus. Vou deixar o link para quem quiser acompanhar a live na íntegra aqui embaixo, são três horas de live, bem grandinha, e aqui eu vou fazer alguns comentários e resumir. O professor Yuri, o doutor Yuri, ele começou entrando ali na live do Cris Macabeus para mostrar que, bem, na verdade o segredo de Nossa Senhora não tinha sido condenado, foi apenas uma versão desse segredo que foi condenado pelo santo ofício. Só que o Cris Macabeus, ele é uma pessoa que eu pessoalmente, veja, nem o Cris Macabeus, nem o Rafael Brito eu conhecia antes de ontem, tá? Vim conhecer essas duas figuras ontem, mas o Macabeus, o Cris, ele não deixava o doutor Yuri falar, eu queria comprar um relógio, um cronômetro para o Cris, porque quando ele foi questionado sobre isso ali mais para frente, que o Sapucaio também entrou nessa live de ontem, ele falou, ah, o canal aqui é meu, eu deixo você em celular se eu quiser. Tá bom, o canal do cara é do cara, mas imagina, começa a apresentar uma argumentação e esse cara entra no meio, então assim, não gostei muito dele, para ser bem sincero. Agora, o Rafael Brito, o professor Rafael Brito, entrou no final da live e, pô, um show de simpatia, um show de educação, o clima mudou totalmente quando o Rafael Brito entrou na live, então é uma pessoa assim, em questão de polidez, educado, muito bom, gostei dele, comecei depois com o doutor Yuri Sapucaio, também tiveram uma boa impressão desse Rafael Brito e, se quiser aí marcar algum debate, conversa, algum tipo de conteúdo sobre tradição versus sedivacantismo versus continuismo, creio que eu e outros aqui teriam o interesse de fazer alguns comentários e participar também com o Rafael Brito. Já o Cris Macabeus, achei uma pessoa meio grosseira, ele ficava falando assim, ah, vocês citam muito São Roberto Belarmino, óbvio, o doutor sobre o papado, a referência do Conselho Vaticano I sobre o papado, vou utilizar quem? Não vou utilizar? Sei lá, falar de futebol e não vou falar do Pelé, falar dos anjos e não vou citar o doutor Angélico, que é São Tomás de Aquino. E aí ele fica falando, ah, não, mas São Tomás não é infalível. Bom, discordando do doutor Angélico, doutor comum da igreja, esse Cris Macabeus, mas aí, em vez de outra, ele fala, Santa Catarina de Siena, doutora da igreja, ela diz como você ousa refutar. Então, é uma coisa um pouco estranha, um pouco esquisita da parte desse Cris. Vi ali que ele ficou claramente abalado quando o Sapucaio entrou e aí ele teve ali um... o doutor Yuri é uma pessoa muito polida, mas o Sapucaio também é educado, mas ele ali confrontou, de fato, o Cris, botou na parede e o cara ficou no nosso Saia Justa ali e começou a se exaltar. Foi feio de ver ali, foi engraçado, de certo modo, mas geralmente os debates com os continuistas são coisas engraçadas. Por quê? Porque eles pensam que o sedivacantismo é uma coisa absolutamente nova, absolutamente moderna, uma coisa que foi criada ontem e não algo que vem com uma história longa, uma tradição de combate aos erros do concílio. Aqui, já entrando propriamente no vídeo do professor Rafael Brito, ele diz basicamente ali que o Mons. Viganor foi excomungado por se tornar sedivacantista e que isso está errado. Ele tem uma posição continuista, o Rafael Brito, e segue ali o pontificado magistério de Francisco, tentando fazer uma conciliação entre a doutrina pré-Vaticano II e a doutrina pós-conciliar, dizendo que não há nenhuma incompatibilidade, aquela hermenêutica de compatibilidade, né? Que Dom Lefebvre adotou durante um tempo, mas foi tão promulgada e promulgada pelo falso papa, o Kardial Hatzinger. Muito bem, e aí uma das coisas principais ali que o Rafael Brito se escandaliza, ele alega como um dos motivos da excomunhão do Mons. Viganor, foi o fato dele ter negado a validade da sua ordenação episcopal, a sua consagração episcopal, e ter sido reconsagrado ou consagrado sob condição do Bispo Dom Richard Williamson. Richard Williamson, da resistência. Isso é um fato, meus parabéns aí por confirmar essa notícia, porque de fato o Mons. Williamson consagrou sob condição o Viganor. Esse pessoal mais tradizinho, mais missa tridentina, se podemos dizer assim, fraternidade, resistência, então, eles não vão falar essa parte da consagração sobre o Mons. Williamson e o Viganor, porque aí não pega bem. Eles querem estar um pouco mais nos dois mundos, podemos dizer, desse modo. Agora, o Rafael Brito foi mais honesto, foi uma pessoa mais íntegra de falar desse fato, só que ele se escandalizou um pouco com isso e diz assim, ah, mas como assim, vai dizer que não era válido seus sacramentos? E aí eles utilizam aquele argumento batido já, quando serve o vacantismo, basicamente que, ah, se essa linhagem, essa ordenação episcopal, esse rito de ordenação é inválido, então não tem sacramentos hoje em dia, tal. Ele perguntou isso na live de ontem. Aqui eu quero fazer uma resposta dupla, tanto sobre o tema, quanto explicar pra ele a história disso, porque as pessoas pensam que essa questão que nós apresentamos, sede vacantistas aqui do Brasil hoje, sobre a invalidade, a invalidez dos ritos de consagração episcopal, promulgados pelo falso Papa Paulo VI, é uma coisa nova, que nós inventamos ontem. Então, como se todo mundo sempre concordasse com a validez, a validade desse rito. E ontem nós chegamos aí, falando, então, os falsos são leigos de batina, não sei o quê, e é uma coisa nova. Na verdade, isso é uma coisa bem antiga na história da igreja. Nessa história, eu tenho um vídeo aqui sobre a história do movimento tradicional no mundo e o combate aos erros do Conselho Vaticano II. O próprio Mons. Lefebvre, que várias vezes reordenou, ou ordenou sob condição, candidatos aos sacerdotes que tinham sido ordenados no modernismo pelo rito de Paulo VI. Por quê? Porque ele não considerava válidos os ritos de consagração episcopal, principalmente consagração episcopal, e também duvidoso o rito de ordenação presbiteral. Além de Mons. Lefebvre, o teólogo autorizado de Pio XII, Guerrário Laurier, o Mons. Hortuck, também considerava inválido esse rito de Paulo VI. Então, vários bispos se posicionaram contra isso daí, fizeram ordenações no rito tradicional. Também o bispo emérito do Panamá, se não estou enganado, aquele que consagrou o bispo Kelly, o bispo Alfred Mendes, do Panamá, também considerava inválidos esses ritos de consagração episcopal de Paulo VI. E por que o rito de Paulo VI? Isto é um rito inválido. Eu vou deixar aqui na descrição alguns artigos, alguns vídeos, especialmente o artigo absolutamente nulo, totalmente inválido, do padre Antônio Tchekada sobre a invalidade desses ritos. E a questão principal é a seguinte, para um rito ser válido, ele precisa de uma fórmula correta, uma fórmula aprovada pela Santa Igreja. A primeira coisa é que esses ritos foram aprovados por um falso papa. Só isso já colocaria em grande dúvida a validade desses ritos. Mas, quanto à fórmula, é que no rito de consagração episcopal, a fórmula é o grau da ordem a ser concedido, mais a graça do Espírito Santo. E tem que ser duas palavras, cada palavra representando uma, a graça do Espírito Santo, e a outra representando o grau da ordem concedida. Muito bem, no rito tradicional, lá é bem claro que, pela graça do Espírito Santo, pelo orvalho do Senhor, algo mais ou menos assim, que seja concedida a plenitude do sacerdócio. Ou seja, graça do Espírito Santo, episcopado. Não há dúvidas. No rito novo, dado por Paulo VI, diz lá o seguinte, espíritos principais, ou seja, que dê sobre o sacerdote o espírito principal. Agora, espírito principal significa episcopado, significa graça do Espírito Santo. O que significa exatamente? Não dá pra saber. Significa as duas coisas? Bem, significa as duas coisas, isso aí está contrário ao que o Papa Pio XII ensinou, que deve ser uma palavra para cada coisa. Então, também é inválido. Simplesmente pelo fato de ser duvidoso, já torna, na prática, um rito nulo. Então, essa é a primeira razão aí, porque deveriam estudar melhor essa questão sobre a invalidez dos novos ritos de ordenação de Paulo VI. Sei que é um assunto novo, muita gente não conhece, e também aqui falando sobre as conclusões práticas disso. Bem, então quer dizer que os bispos da CNBB, tirando aqui dois ou três do Brasil, são todos falsos bispos e, por sua vez, os padres ordenados por eles não são pados de verdade, ali não acontece o milagre da eucaristia, da transubstanciação, não há confissão, não há sacramentos com eles. Você está dizendo isso, Mateus? Sim, é isso que eu estou dizendo. Eles são leigos de batina. Se confessar com, sei lá, o bispo, o cardeal aí de São Paulo, Dom Odilo, o daqui de Curitiba, como que é, Dom Peruso, que não são nem padres, nem bispos, tem a mesma validade de se confessar com o cachorro. Então, se você quiser ir na frente do seu espelho aí, se confessar que são os meus pecados e tal, a validade é a mesma. Por quê? Porque eles não são padres, eles não têm o sacramento da ordem. Isso assim, eu discordo de muitas das posturas dessas pessoas aí do modernismo, algumas aí, até uma questão de caráter, mas eu não estou falando que eles são, todos eles, tá? Pilantras, safados, ladrões, mentirosos, de mau caráter, de infâmia, eles são hereges, mas eles não são padres. E mesmo que eu gostasse das pessoas deles, eu não estou atacando as pessoas, é que eles não receberam o sacramento da ordem. Tem várias outras pessoas no mundo que eu desprezo completamente o caráter, mas eu reconheço que eles têm o sacramento da ordem. Por exemplo, pra vocês entenderem melhor, os orientais russos, do patriarcado ligado a Moscou, o pessoal da igreja ortodoxa, os ditos ortodoxos aí, os sismáticos gregos, eles têm, nas linhagens principais, a validade episcopal, tem a sucessão apostólica. Eles vão pro inferno, lá tem, você não pode participar dos sacramentos deles, mas eles têm uma linhagem válida. Então, por mais que eu despreze muitas das pessoas que estão lá, mas assim, não é uma questão de caráter, é uma questão que eles não foram consagrados e ordenados no rito correto. Isso é uma coisa que é pouco divulgado aqui no meio tradicional, que no meio tradicional poucas pessoas sabem disso, no meio aí da Missa Nova, ou esses conservadores, estilo Padre Paulo Ricardo, dito Padre Paulo Ricardo, né, que também não é padre. Esses aí não sabem nada sobre esse assunto, mas é algo que foi discutido várias vezes na história da igreja. Nos últimos 70 anos, muitos padres, muitos clérigos, muitos bispos, teólogos fizeram estudos sobre o tema e entenderam que existe sim uma dúvida muito razoável sobre a validez desses ritos e, bem, não são ritos válidos. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. E a segunda é esse argumento de que, ah, então, se você tá falando isso que é verdade, basicamente não tem sacramento, então, pela falta de sacramento que você tá falando não pode ser verdade. É esse apelo ao sacramento. Veja, se não há sacramento, não há sacramento. Agora, não é porque é difícil alcançar os sacramentos numa determinada região, num determinado tempo, que isso invalida a verdade, meu Deus do céu. Imagina, se você morasse na Coreia do Norte, que lá não tem padres, acho que nem no modernismo tem lá na Coreia do Norte, mas assim, uma situação de perseguição da igreja, você não teria acesso a esse sacramento. E aí? A crucifixão e morte do Nosso Senhor deixaria de ser verdade? Os dogmas, o catecismo deixaria de valer? Não, de modo algum. Por exemplo, os católicos no Japão, eles ficaram 250, quase 300 anos sem receber um sacramento de padre. Simplesmente ali batizando-se uns aos outros e o sacramento do matrimônio, porque esse aí não precisa de padres. Vai dizer o quê? Só porque eles ficaram 300 anos sem confissão? Perderam a fé católica? Não, mantiveram a fé católica. A escassez de sacramento, a dificuldade de acesso ao sacramento não invalida o argumento contra a validade desses novos ritos. Eu entendo que haja uma dificuldade de interpretar isso daí, mas bem, basicamente essa questão. Se você quiser se aprofundar nesse tema, eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos, alguns artigos para vocês se aprofundarem e entenderem melhor isso daí. E aí, a outra crítica que o Rafael Brito faz à questão do Monsenor Viganò é que o Viganò disse que o Bergoglio não é papa e, bem, se tornou sede vacantista e por isso foi excomungado. Olha, de fato, as pessoas que negam a jurisdição do Romano Pontífice, elas estão no crime de cisma. E quem nega a jurisdição desse dito Papa Francisco aí estaria, seguindo a lógica do modernismo dessa igreja conciliar romana, legitimamente excomungado. Então, nesse aspecto, o Rafael Brito tem mais coerência do que o pessoal da fraternidade, por exemplo, que reconhece o Papa, mas resiste a muitas coisas que ele diz, ou a Dom Tomás de Aquino, como eu falei em um dos vídeos aqui anteriormente. Não é? Ele tem mais coerência. Agora, que o Viganò está certo em dizer que o Bergoglio não é papa, que esse dito Papa Francisco não é papa, ele está correto. Por quê? Porque é uma questão muito óbvia. Você vê, ele não tem a fé católica, um não católico não pode ser chefe da igreja católica, logo, ele não é papa. Ele é um herege. O herege não pertence à igreja católica. Então, ele não é papa. Simples. E isso eu quero comentar também sobre a live de ontem, que o Cris Macabeus ficou repetidamente perguntando ali, mas quem você é, aquele argumento do Conde, quem você pensa que é, que autoridade você tem para julgar o Romano Pontífice? Aí o Sapucaia falou ali o que é doutrina católica. Olha, o Romano Pontífice não pode ser julgado por ninguém. Aí ele falou, ah, pronto, então live encerrada. Mostrando assim, que ele não está aberto à verdade, de fato, esse Cris Macabeus. O professor Rafael Brito, ele parece uma pessoa muito mais cordial, muito mais aberta à verdade do que esse Cris aí. Por que eu quero fazer uma resposta a esse argumento da autoridade, fazendo uma alusão à situação da Cris da igreja com o Código de Direito Penal, para que as pessoas tenham um pouco mais de entendimento, um caso mais perto da nossa realidade, para que fique mais fácil de entender a realidade da igreja. Certo? Então vamos lá. Digamos, por exemplo, que uma pessoa, o seu João, pratique um homicídio contra o Pedro. Então, o João matou o Pedro. O João é homicida? É. Ponto. Fim. Acabou. Vocês entenderam? O João é homicida. Acabou. Então, quando o juiz julgar o Pedro, ele não estará fazendo um juízo constitutivo. Ou seja, que do juízo, da declaração, da sentença, em diante, ele é homicida. Que o senhor João passa a ser homicida a partir da sentença. E que antes da sentença ele não era homicida. Não. Ele já era homicida desde o fato. Desde a morte do Pedro. Ponto. Ou seja, o juiz vai julgar o que o senhor João, o homicida, é desde o fato. Mas é apenas uma declaração. Não é um juízo constitutivo. Não quer dizer que ele se torna homicida a partir do momento do juízo. Agora, o senhor aí, Cris Macabudo, ele pode perguntar. Ah, mas então, Matheus, você está se colocando no papel do juiz. Não, não estou me colocando no papel do juiz julgando o Papa. Eu, nós, sedivacantistas, nós, católicos, somos a testemunha de acusação. O que eu quero dizer com isso? Veja bem. Antes do senhor João, o homicida, ser declarado como homicida, ele já era homicida. Mas aí tem a pessoa Y, vamos chamar aqui o Bruno. O Bruno estava presente quando do homicídio do João contra o Pedro. Muito bem. O João, o Bruno, quando testemunha perante o juiz, falando, ele é homicida, ele matou, eu vi, eu sou testemunha. Bem, ele está chamando o João de homicida antes da sentença declaratória. E aí? O que ele está dizendo? Ah, você não tem autoridade para julgar que o João é homicida. De fato, não tem. Porque quem tem isso é o juiz. Agora, o Bruno estaria, nesse caso, falando, testemunhando, mostrando o que ele viu. O que eu estou fazendo aqui, o que nós, sedivacantistas, fazemos, nós, católicos, é este homem é um herege. Está aqui, eu sou testemunha das heresias dele. Porque o Papa, ele poderia fazer uma heresia pública, mas sem estar gravado na internet. Poderia fazer uma heresia dentro de uma igreja. Por exemplo, ensinar ali uma blasfêmia, poderia fazer várias coisas nesse sentido. Ensinar um documento ali dentro de uma igreja privada, sem ninguém filmar, mas na frente de várias pessoas. Então, essas pessoas seriam testemunhas. O Papa, tal dia, falou heresia. No caso, a gente fala assim, que o Bergoglio falou uma heresia por semana, porque, de fato, somos todos testemunhas, porque está tudo na internet. Então, quando eu digo que o Bergoglio é herege, isso é uma coisa óbvia, porque eu testemunho isso, testemunho que está na internet. Assim, qualquer pessoa, lendo aí as afirmações do Bergoglio, vai chegar com a conclusão. Veja bem, isso aqui é uma heresia. Eu sou a testemunha. Veja só, se precisasse da autoridade de uma pessoa para que alguém entendesse que aquilo é heresia, não existiria sequer a possibilidade de haver a denúncia. Veja bem, o fato precede o juízo. O herege precede a sentença declaratória de heresia. Eu não estou aqui usurpando o poder, declarando, julgando como herege. Eu estou dizendo que eu vi. Ele é um herege. Ah, mas como você pode saber se isso é heresia ou não? Entenda, se eu não pudesse usar a razão, o aparato racional dado por Deus para descobrir o que é verdade, qual é a fé verdadeira, qual é a fé falsa, o que é a religião dada por Cristo e as falsas religiões heréticas, eu não poderia me dizer católico. Se eu tenho o aparato racional para aderir à fé católica, eu tenho também o aparato racional para identificar o que não é a fé católica. Vocês entenderam? Agora, o juízo virá, no caso, não estaria se julgando o romano pontífice, estaria apenas declarando aquilo que todo mundo viu, que é um fato público, notório. Está claro esse ponto? Então, bem, quando se fala de sede-vacantismo, fala-se como se não houvesse uma longa tradição na história do concílio para cá, de pessoas que investigaram a questão, que fundamentaram com base em teólogos, com base em doutores da igreja católica e como se fosse um bando de maluco. As pessoas que fazem isso são pessoas que normalmente não estão aptas para um debate e que utilizam desses argumentos para desqualificar a oposição, basicamente se fiando no fato de terem mais seguidores do que a gente, de terem mais dinheiro do que a gente, de terem mais visibilidade do que a gente, contando com o fato de que nós não iremos crescer. Bem, não é uma estratégia muito inteligente, porque a cada dia que passa o canal cresce, nossos canais crescem. Inclusive, eu queria agradecer a todos os novos inscritos que têm chegado no canal. Muito obrigado a todos vocês. Eu espero que vocês se sintam bem acolhidos. Em breve eu farei aqui um vídeo explicando o Beabá da Ação Restauracionista, o que é que acreditamos, respondendo perguntas, por assim dizer. Então, se você tem algo que gostaria que eu comentasse, comente aqui embaixo para que eu anote essa dúvida e quando for fazer o vídeo, eu respondo aqui as dúvidas de algumas pessoas. Beleza? No mais, aproveita aí para deixar o recado, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, manda esse vídeo para os seus amigos e comenta aqui embaixo o que você tem achado certo. Considere se tornar membro do canal para ter acesso antecipado a alguns dos nossos vídeos e também larsan.materes.gmail.com é a minha chave pix, caso você queira fazer uma contribuição para esse canal. Então, essas pessoas basicamente se afirmam aí no fato de que o sedivacantismo ainda é pequeno no Brasil, não tem tantos sacerdotes, basicamente pode dizer assim, ah, se você não vai na missa, você está em pecado mortal. Então, o sedivacantismo diz, não tem padre, então o sedivacantismo está errado e vocês estão descomunilados. São argumentos assim, dá para entender uma perspectiva moderna, são opiniões piedosas, poderíamos dizer assim, mas não estão de acordo com a realidade. Certo? O que mais? Vejo que o professor Rafael Brito tem ali, pelo menos, uma sinceridade de falar algumas coisas e é uma pessoa bem educada, mas talvez aí com orações, com estudo, ele breve vai chegar aí na posição católica de interpretar aquilo que é óbvio que eu estou dizendo, né? Eu não estou aqui julgando o papo, eu estou declarando aquilo que eu vi, eu sou testemunha de acusação. Os bispos um dia se reunirão num concílio para declarar vacante justamente com base nas nossas denúncias, porque se ninguém estivesse apto a denunciar, sequer haveria processo. Então, né, dizer assim que o Papa por ser Papa, ou por ser reconhecido pela maior parte das pessoas como Papa, se torna imune a qualquer tipo de heresia, ou assim, dizer que ele só pode ser julgado no futuro, é complicado. Existem as bulas de Paulo IV, temos vídeos aqui no canal sobre isso, o Dr. Yuri tem muitos vídeos, o Professor Sapucaia. É bem, Paulo IV fala ali de modo bem claro, se um herege for eleito Papa, ainda que com aclamação unânime, a sua eleição é inválida. Ele está falando de questão de direito divino, não é uma questão de direito humano. Então, bem, dizer que o sedivacantismo não tem fundamento é fácil dizer quando não tem o sedivacantista presente, ou quando você não deixa o sedivacantista falar, que é o caso do Cris Macabeus. É isso que eu tinha para falar pelo vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, like, compartilhe, se inscreva, e no mais é isso. Um forte abraço a todos, só Cristo é rei e não vai ter alemã. Tchau, tchau.